E, general, eu queria pedir uma orientação do senhor para os militares. Por quê? O senhor falou agora há pouco que os militares, os nossos quartéis, eles não podem ser politizados ou levados para um determinado viés ou para um determinado partido. Eles não podem ser utilizados pelo governo. Mas um fato que a gente observa cada vez mais é que o nosso militar também é um cidadão e ele também tem sua consciência política. Ele consegue, obviamente, enxergar o que é certo, o que é errado, de acordo com os valores dele. Qual seria a indicação do senhor, a orientação do senhor como um militar extremamente experiente, mas também como um político atualmente para os nossos militares? Como os nossos militares que estão na ativa, como eles devem se comportar, principalmente nesse cenário que a gente vive, polarizado no Brasil? O Tiago, nós estamos conversando há bastante tempo, né? Estamos falando de política, mas eu não falei em nenhum momento de política partidária. Nós estamos sempre falando do bem comum, não estamos falando nada. Então, não há problema nenhum do militar, como cidadão, participar, apresentar ideias, debater ideias. O que se tem que evitar no quartel é exatamente o aspecto político partidário. No quartel não é local para mim distribuir santinho, não é local para mim fazer discurso do meu partido, não é nada disso. O quartel é um local, uma instituição de Estado. Por falar, Tiago, é proibido falar de política partidária em qualquer repartição pública, não é no quartel, em qualquer repartição pública, numa escola, numa universidade, é proibido falar de política partidária. E o Exército cumpre essa legislação adequadamente. Eles não é para ter, e eu acho que está muito certo. Então, nós podemos apresentar sugestões, apresentar sugestões para melhorar a saúde, sugestões para melhorar a educação. Nós falamos do número único, é uma sugestão para melhorar a gestão. Então, o que oriento, Tiago, é que a discussão, ela sempre deve se pautar sobre ideias. Nós não vamos discutir aqui se o presidente A, B, vamos ficar naquela... Não, está certo, está errado, está certo. Não, não é isso. Nós vamos estar discutindo o que é bom para o cidadão brasileiro, o que contribui para o aperfeiçoamento daquela cidade, daquele Estado, o que contribui para o desenvolvimento, o que contribui para gerar empregos. Não tem coisa pior do que um pai de família desempregado que não consegue colocar comida para os seus filhos. Então, nós temos que estar todos com o mesmo foco, que é o foco no bem do povo brasileiro. E quando você trata disso, não vejo problema de apresentar sugestões. Como eu citei aí, o meu gabinete digital, o meu gabinete é fácil, os meus números de telefone, de celular, da minha equipe. O meu gabinete aqui é o 570, no anexo 3 da Câmara. Sempre que alguém vier ao Congresso, está de portas abertas para visitar, para conhecer, e em São Paulo, o meu escritório fica até para poder apoiar os prefeitos e vereadores da melhor forma possível. Fica perto da Assembleia e do Comando Militar do Sudeste, na rua Rodolfo Tropemeyer, 63. Também estamos lá aguardando vocês e a sugestão de todos. A Câmara da Assembleia e do Comando Militar do Sudeste,